Fala galerinha, chegou a hora de fazer a montagem aqui galera, vou tá mostrando pra vocês aqui ó Como é que eu faço essa montagem aqui, lembrando que aqui galera eu não tirei os pistão, beleza? O cliente só quis que trocasse verabrequim e não mexesse no pistão, então é isso que eu vou fazer Aqui as bronzinas de mancal galera, ela é bronzina estander É estander, vou botar as quatro aqui da biela aqui galera, vai dessa forma aqui ó Não precisa de óleo por enquanto viu galera Olha aqui, é só na hora que eu for colocar ali no virabrequim, é dessa forma que eu coloco viu Vou colocar os quatro aqui, já eu volto e mostro pra vocês Então galera, já coloquei as quatro aqui ó, de biela Agora vou baixar as biela pra baixo galera, que a gente vai tá colocando aqui as de mancal, beleza? Já baixei aí galera, as quatro biela, agora vou entrar colocando aqui ó, a de mancal Lembrando que essas que tem um furinho aqui ó, elas vai primeiro galera Que ela tem que pegar aqui ó, o furinho de lubrificação Então, observa pra vocês verem aqui ó, que ela tem um sinal onde que desce o óleo aqui ó Pra poder lubrificar aqui, beleza? Essa é de mancal, vou colocar as quatro aqui e já mostro pra vocês Então galera, até em meio de colocar, não são quatro, são cinco viu galera São cinco mancais aí ó, beleza? E aqui galera, observando aqui ó, que esse que tem um furo Ele vai no quarto cilindro, observe que os outros não tem ó, beleza? Então ele vai aqui ó, deixa eu ver onde é que tá aqui ó Quarto cilindro, ele vai pra lubrificar aqui ó O quarto cilindro é onde que o óleo chega bem atrasado Então ele coloca aqui ó, pra lubrificar aqui totalmente aqui ó O virar brequinho, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí e fui!